A partir de agora, a reprodução pública do funk está proibida. É uma medida drástica, garantida pela Lei 171.0171. Você sabe o que isso significa? Agora, você só pode escutar qualquer tipo de funk dentro da sua própria casa. Qualquer reprodução pública pode ser severamente punida. Você não pode mais tocar funk no seu carro, muito menos realizar um baile funk. Também é proibida qualquer aglomeração de pessoas que resulte na reprodução do funk. Até mesmo escutar funk nos fones de ouvido pode ser considerado crime. Se você estiver em um espaço público ou até mesmo em um estabelecimento privado compartilhado com outras pessoas, você estará sujeito a confisco de policiais. Está na hora de combater este mal. E foi pensando nisso que o nosso governo aprovou mais uma lei para beneficiar de verdade a nossa população. Convidamos todos a aderir à nossa nova campanha. Diga não ao funk. Governo do morro. Proibindo para crescer. E aí Diga não ao funk. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá uma olhada pra mim lá. Beleza, depois eu passo pra deixar a chave. Seu pai vai alugar de novo? Pô, mano, ele tá querendo, né? Mas é aquilo que eu te falei. Tamo sem espaço, gente boa. Ah, já fraguei foi tudo. Vocês querem pegar umas novinhas aqui, né? Só colocar uns colchãozinhos aqui que rola, viu? Cala a boca, velho. Tá na hora de pensar no futuro. O cara quer ter a própria longhouse. Eu posso ser seu primeiro cliente. Pô, mano, eu tava pensando em usar o espaço aqui pra nós mesmos, saca? Tipo, se bobear até pra comunidade, mano. Fala demais eu transmitir meu web rádio aqui, ia ser da hora, né? Não, e você, Pedrão? Você pode jogar seus jogos aí de boa no PC, mano. Não, e você, Vandinha? Você pode juntar com a Nandinha, mano? Dar umas aulas de passinho aqui, ia ser mó firmeza. Ou, e se bobear, a gente ainda pega aqui, enche de livro, o cara vai ficar massa, viu? Na moral, mas será que seu velho vai de colher da ideia, mano? Ah, acho que rola. Ih, Zé, tem internet aqui não. Seu Carlos vacilou. Ih, olha lá, e olha lá. Fraga esse Wi-Fi aqui, mano. Mobão. Será que não rola? Já comigo. Aí, ó. Ih, olha lá, Pedrão. Isso. Sabia que você manjava dos Paranauê sabernéticos, não? Roubou da casa do lado, foi? Roubar não, porque roubo é bandido. Só peguei emprestado. Depois eu posso melhorar a velocidade, tudo mais. Só o resto saber agora, se seu velho vai deixar, né, mano? É. Virado. Tô virado. E olha lá. Mano, eu tô virado. O meu parado agora é o Pen. De olho aí, irmão. Falando tem o Brian, hein? Olha aí. Tá rolando quantos? E aí? Qualquer... Chá, nem uma. E aí, rapaz, e aí, rapaz. Que que é isso aí? Você vai embora. Vamos. Bora, bora, mano. Nada demais, não, autoridade. Tamo aqui só batendo um papo. Hum, sei. Se eu tiver rodando por aqui de novo, camarada, nós vamos ter um problema, hein? Tô vazando já, irmão. Vaza. Vai pela sombra. Vai querer ou não, disse eu? Tá de sacanagem, oficial? Se a gente confiscou, não custou nada dar uma conferida. Isso aí é funk, rapaz. Se você não se importar, eu vou preferir o da MC Carol. Vambora. Vambora. E aí, seu Jão, tudo tranquilo? Tudo favorável? Tudo jóia, meu filho. Que que vocês mandam? Então, você sabe a Lan House, né? Então, a gente foi lá e aí... A gente? Ô, Thales, eu não lembro de ter pedido pra você levar esse mulão todo lá, não. Ô, quando é, seu Jão, você tá ligado que aqui nós é camarada, né? Ele só compartilhou as ideias, pô. Então, aí eu vi que tava tudo tranquilo, tudo arrumado, tudo no lugar, né? Aí eu tive uma ideia e pensei que bem que a gente... Ô, Thales, Thales, você pensa demais. Anda logo que eu tenho que trabalhar, vai, desembuixa. Meu pai, você tá ligado, né, dessas tretas que tão rolando lá na escola. Eles fecharam ela agora à tarde e a gente tá sem lugar pra estudar, né? Não, fora essa internet lixo daqui de casa, que toda hora que eu quero transmitir meu web rádio, o troço caiu, sinal, lá. Ô, João, seu Jão, você tá vendo, né, como é que tá difícil, como é que a gente não tem lugar aqui na comunidade direito. A gente tá meio foda, né? Tá complicado. A gente precisa de um lugar pra jogar, né? Pra estudar, estudar junto. A gente pensou de usar lá o garrapão e tudo mais, até mesmo pro Vandinho dar umas aulas pra gente, assim, de dança, de vez em quando. Dança? Dança? Desde quando esse moleque dança agora? Ele faz jazz contemporâneo. Contemporâneo. Jazz contemporâneo. É, eu faço jazz contemporâneo. Eu tava até querendo dar umas aulas e tal, mas a gente tá sem espaço. Ô, pai, pode mandar real mesmo? Será que não rola da gente usar a lan house não, hein? Pô, ia ser perfeito, né? O Thales, o Thales, não inventa não, meu filho. Você tá vendo a dificuldade aqui em casa? Eu não posso abrir mão daquele aluguel lá não, eu preciso dele. Ô, pai, a gente tá ligado nisso aí, a gente só quer usar mesmo enquanto não aluga, entendeu? A gente podia até, Pedrão, colocar uma placa lá na porta, né, tipo, escrito aluga-se, que aí a galera vai ficar ligada, vai saber e pode procurar, tudo a mesma coisa, sacou? É, pô, a gente podia também fazer uma parada pra comunidade. Ó, a verdade é isso aí, né? Você sabe como é que é, a gente tá cheio de coisa aqui na comunidade que a gente precisa resolver e tal e melhorar. A gente podia fazer, tipo, uma caixinha de doação pra tia Marlinda da creche, saca? Igual a gente faz lá no bar quando rola o feijoado, a solidária. Eu acho que isso é uma boa. O que você acha, hein? Eu tô vendo que vocês estão empenhados aí, vocês estão com papo legal, Tá bacana, cheio de plano. É, uai. Mas não vai rolar, não. Mas por que não, pai? Não, Thales, dor de cabeça eu já tenho demais. Tá me faltando é aspirina. Está na hora de combater este mal. E foi pensando nisso que o nosso governo aprovou mais uma lei para beneficiar de verdade a nossa população. Convidamos todos a aderir a nossa nova campanha. Diga não ao funk. Governo do Morro, proibindo para crescer. Governo do Morro, para crescer. Boa tarde, fianco. Boa tarde, tudo na paz? Meu nome é Grace Kelly. Essa é minha amiga Grazielle. A gente tá aqui pra divulgar a campanha Diga Não ao Funk. Ah, aquela da TV, né? Frago. Mas relaxa que aqui tá tudo pela orde. Então, eu vou deixar esse panfleto com o senhor que explica tudo sobre a Lei 1710171. Ela vai explicar tudo direitinho sobre a proibição. Valeu aí, passarinho. Você tem razão, esse batidão envolvente que deixa as novinhas malucas não faz bem mesmo, não. Você é fraga? Fazendo um bom trabalho. Muito obrigada. Tenha uma ótima tarde. Vamo pra casa. Ô pai, libera o galpão aí, véi. Ô Thales, vai tirar a mesa lá? Ó, mas pensa com carinho. O galpão vai continuar lá pra alugar, entendeu? Então você não vai ter gasto nenhum. Entendeu? Ô Thales, eu já falei que não. Tá surdo, pô. Ó, então todo sábado até eu ficar de maior. Todo sábado o quê? Trabalhar aqui no bar? É, uai. Cê tá maluco, moleque? Se eu tô maluco? Não, ou cê tá muito doidão, ou então cê tá querendo muito usar aquele galpão lá. Eu não tô maluco, cê tá? Só pode. Ou cê se oferecer pra trabalhar nem de gostar de trabalhar cê gosta. Cê quer muito usar aquele galpão, não quer? É, uai, 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 tira a mesa aqui! Ô Thales! Ô Thales! Ô Thales! Pronto, ó, tá aberta oficialmente a primeira reunião do Centro Juvenil do Mundo. Centro Juvenil tá parecendo um prisão, não é melhor? Centro comunitário não, mano. Pô, não interessa, Zé. Vamos lá. Ô Zé, interessa sim. Esse nome tá meio estranho. Tá tipo Centro Juvenil de Combate às Drogas. Não, tem que mudar essa parada. Tá, mano, a gente pensa nisso depois. Pode ser gente boa? Aí o nome, ó, gente boa, Centro Comunitário Gente Boa. Gente boa? É, mano, gente boa. Tá, mas Centro Comunitário Gente Boa? Centro Comunitário Gente Boa, véi. Pô, Vandinha, gente boa. Ô, ô, então fechou, né? Vai ser Centro Comunitário Gente Boa. Demorou? Já é? Já é. Então, beleza. Então, bora lá, Vandinha, que cê vai fazer a ata da nossa reunião. Que que é ata, véi? É tipo o resumo da reunião, véi. Ah, isso que é foda. Em vez de cês falar pra mim fazer o resumo em tópicos, Vandinha, cê vai fazer a ata. Que que tem? Que que tem que é tipo banheiro, véi. Banheiro, Vandinha? É, banheiro. Tem uns codinome pra banheiros, sanitário, toalete. E daí? E daí que ninguém fala eu vou à toalete. Ninguém, pô. Tá, concordo contigo. Mas que que cê tem a ver com a reunião? Tem tudo a ver, mano. Vandinha, cê vai fazer a ata. Gente, pelo amor de Deus. Fala logo, faz o resumo, porra. É bem mais fácil, mano. Presta atenção no tempo que a gente gastou aqui falando bobeira. Vamos avançar, mano. Tá, então. Nandinha. Ai, peraí. Ai, gente, pode começar no que eu tenho que ir no banheiro. Viu? Vou no banheiro. Tá, Zé, cê venceu então. Bora lá? Bora lá, então. Beleza. Tá, mas qual que vai ser a nossa primeira pauta? Que que é pauta, véi? Assunto, Vandinha. Ah, pode ir pá. Pô, eu tô pensando aqui... Eu acho que é mais como é que a gente vai fazer pra manter o lugar, sabe? E qual que vai ser a nossa função... Nosso objetivo, entendeu? Tá, mas só aí já foram... Já foram umas três pautas. Então a gente pode começar pelo objetivo, pode ser? Pode crer. Tá, demorou. Então, qual que é o objetivo de vocês aqui pro centro? Jogar videogame. Pô, demorou então, anota aí. Jogar videogame. Jogar videogame. Tá aí o seu, Vandinha. Assim, na vida? Ser retardado, fazer merda... Pegar mulher, né, galera? Ah, não, cê não vai anotar isso aí não, né, Zé? Por que não? Véi, as ideias. Cê cortou meu assunto, véi. Pauta. É, mano, cê cortou minha pauta. Eu vou escrever aqui, ó. Pegar mulher. Desculpa a demora, gente. E aí, o que que cê já fizeram? Ah, a gente não fez nada ainda não, Vandinha. Fez, sim. O Vandinha, inclusive, já tá até escrevendo a ata da nossa reunião. Hum? Que que é ata? Ah, é tipo... É tipo toalete, véi. É tipo toalete... Ah. Ah... Boa tarde, gente! Boa! Tudo na paz? Tá começando mais uma transmissão da nossa web rádio Que agora possui um novo lugar com espaço pra você e pra toda a comunidade E pra melhorar ainda mais esse dia ensolarado Vamos escutar agora uma música pedida pela tia Marlinda lá da creche O que foi, Juju? As minhas aulas de olho já eram, né, Carla? Não rola de fazer aqui? Aqui não é o melhor lugar, né? E na creche? Não tem espaço, né? Uhum Pô, Juju, cola aqui com nós Aqui na antigão House do Carlos Agora vai virar centro comunitário A gente tá precisando de ajuda O que esse menino quer conseguir? Esses moleque piranha só quer saber de zona Relaxa, amor Eles só estão enchendo o saco Que bom, que bom Tá bom, Pedro Eu entendi, mas o que que eu vou fazer aqui? Ah, tem várias coisas pra gente fazer O Perninha ficou de colocar uns livros ali, a gente pode ler Tem esse PC aqui, a gente pode jogar, a gente pode estudar E olha lá, qual é, mano? Tá tirando, hein? No batidão, logo na hora da coreografia, velho Ih, qual é, Farroupilha? Libera o som aí, hein? Dandinha, Farroupilha? Você acabou de chamar o Perninho de uma cidade do Rio Grande do Sul e é Farroupilha Fica de boa isso, ninguém pediu sua opinião, né, dona? Pelo menos ela sabe a diferença de uma cidade, uma gíria Pô, galera, vamos falar sério aqui, na moral, mano, vocês sabem que foi mó difícil meu pai liberar aqui pra gente Não, fora aqui, lá fora, ainda tá a placa de aluga, assim Não sei se vocês esqueceram Pô, galera, a gente tem que fazer alguma coisa pra movimentar, mano A gente já tá sem escola, sem internet em casa Pô, e não é só a gente, a comunidade toda tá assim, cara A gente tem que fazer alguma coisa Sei lá, acho que vocês dois, vocês podiam dar aula de dança pra molecada, entendeu? Que fica aí à toa na rua Não, e você, Pedrão, rola muito de ensinar informática pras empreendedoras, saca? Tipo, tipo sua mãe, hein, Tetê, que, sei lá, ela mal sabe usar o Facebook lá pro salão dela Pô, a Juju me mandou uma mensagem aqui agora falando que a biblioteca comunitária fechou Ih, eu tinha até pensado em usar aqui, ó, pra, pra lutar de livro, aí vocês podiam estudar aqui, né E falando nisso, cadê, cadê a Juju? Ah, eu tinha mandado um Snapchat pra ela mais cedo, ela não me respondeu até agora Eu acho que ela tá em outra Ih, colega, galera, pô, pernê, será que não dá pra, tipo, de anunciar na sua web rádio, mano Chamar geral pra fazer uma movimentação louca aqui dentro aqui, mano, não rola? Ninguém escuta minha rádio não, mano Pô, antes eu tinha uns 15 ouvintes, agora eu tenho dois Dois ouvintes, mano Pô, não dá meu celular, hein, mano, vamos lá Ai, eu posso tentar falar com a Juju, a gente conversa sempre Eu não entendi por que que ela não veio Às vezes eu acho que ela me odeia Tem como te odiar, né, Pedro? Você é mó da hora Olha, não esquenta, aí eu vou falar com ela aqui, beleza? Beleza? E aí, eu vou falar com a Juju E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A partir de agora, a reprodução pública do funk está proibida. É uma medida drástica garantida pela lei 171-0171. Você sabe o que isso significa? Agora você só pode escutar qualquer tipo de funk dentro da sua própria casa. Qualquer reprodução pública pode ser severamente punida. Você não pode mais tocar funk no seu carro, muito menos realizar um baile funk. Também é proibida qualquer aglomeração de pessoas que resulte na reprodução do funk. Aten... Internet grátis. Atenção é tá virado de noite e de dia. Eu tô virado. Roubaram o meu copo. Corre de noite que já tá fechado. Você tá ligado só com o mano aliado. Vem que é nóis. É checkmate pros ladrão. Pros ladrão. Tu é pedrada só na contenção. Subi nos morros porque a atividade é constante. É noite. É nóis no Papa Mirante rimando. Num taxofone surgiu do nada. Eu tô mandando subir na ladeira com a rapaziada. Se fosse manda essa pro meu mano. Eu ia falar, ia acabar improvisando. Ia cortar o papel. A beat nem ia dar tempo. Não ia caber de tanto número. E detento dentro dessa prisão. Não existe invasão. Eu tô virado, mas niga já é domingo. E eu tô na contenção. Brisado louco, mais louco que a vida louca. Tá ligado, chá? É meia boca. Eu tô virado. Roubaram o meu copo. Não tô vendo nada, hein? Eu tô virado. Sobe. Sobe. Desce. Sobe. Achei meu copo. Eu tô virado. Achei. Peraí. Achei meu copo. Sufista, né, louco.